O Parque de Exposições de Rolim de Moura está recebendo toda a estrutura para a realização da festa que terá início amanhã. Segundo o presidente da Associação Agropecuária de Rolim de Moura, Ivo Cassol, a festa será aberta à população e apenas no sábado será exigido o passaporte. Depois de muita dedicação, muito trabalho, levantando cedo, dormindo tarde, graças a Deus nós estamos aí com a complementação de todas as obras aqui. Nós tivemos muito desgaste e muito trabalho para poder recuperar, três anos sem festa, tudo abandonado, a maioria das partes caídas, mas graças a Deus, se Deus quiser, amanhã à noite nós teremos abertura no dia 11, que é amanhã na quarta-feira, da nossa Feira Agropecuária de Rolim de Moura até domingo. Então, portanto, é vocês, nós estamos aqui trabalhando para poder servir vocês e vocês que estão em casa nos assistindo. Quem queira prestigiar, quem é de Rolim de Moura, quem é da região, quem é dos demais municípios do estado de Rondônia, vem aqui participar de Rolim de Moura. Você sabe a história do Parque Exposição de Rolim de Moura? Não. O nosso CNPJ, mais sujo que o Pau de Galinheiro, estava sendo, nesse local aqui, estava sendo penhorado, estava sendo leiloado dois alqueires de terra, estava perdendo o parque e ia virar, na verdade, entendeu, como sempre aconteceu em vários lugares por aí. Integrar todo mundo para nós devolver a credibilidade, a confiança e voltarmos ter a Feira Agropecuária de Rolim de Moura. Olha, a programação da festa, amanhã à noite, começa o rodeio, é oito e meia, no máximo, às quinze para as nove. Nós somos muito exigentes em cima disso. Às dez e meia, temos um sorteio, temos sorteios, temos um show de prêmio, total do show de prêmio é cento e dez mil reais. Amanhã é dois prêmios de cinco mil, mais um prêmio de dez mil reais. Cinco mil para quem está presente e quinze mil para quem está à distância. Tem a banda alternativa do Márcio Santório, amanhã à noite. Nós teremos, na quinta-feira, também três sorteios, dois de cinco e um de dez, e mais o rodeio. E, além disso, o pago alternativo com a banda Swing Country, quinta e sexta-feira. No sábado, nós temos o show do Zé Felipe. O show do Zé Felipe no sábado, com mais três sorteios de dez mil reais, que dá trinta mil reais. No domingo, mais dois sorteios de cinco mil e mais um sorteio de dez mil reais. São cinco noites de festa. Quatro noites é portão aberto. Você aproveita, compra um passaporte, participa do show de prêmios. E, além disso, você participar do show de prêmios, você tem a oportunidade de trazer o sogro, trazer a sogra, trazer a nora, trazer o gênero, trazer os filhos. Enfim, a bebida tem preço acessível e preço de comércio, como também na parte da área de alimentação. No sábado à noite, quem entrar no parque de exposição precisa ter o passaporte. Desde os baraqueiros que estão aqui dentro, dos expositores que estão aqui dentro. Todo mundo que estiver aqui dentro vai precisar ter o passaporte. é a passagem para poder participar da festa. Então, portanto, vocês que são nossos convidados, todo mundo, adquirem o passaporte. É cem reais. Tu paga em três vezes. Paga em três vezes. Se tu for comparar o custo, cinco noites de festa, tu só paga uma, mas você participa todos os dias de sorteio, entendeu? De três sorteios, dois de cinco e um de dez, todos os dias e no sábado ainda 30 mil reais. São 110 mil reais de prêmios, é um show de prêmios. Então, portanto, nós precisamos arrecadar. E quem pode nos ajudar são vocês. É essa participação que a gente pede de todo mundo. Então, vamos lá.